Olá, seja bem-vindo ao capítulo 9 da aula de Grupo Moto para um Pulsor. Seja bem-vindo amigo mecânico, entusiasta de aeronaves, você, piloto de aeronave que quer saber mais dessas tecnicalidades. Vamos continuar aqui. Hoje, no capítulo 9, vamos falar de Exhaust Nozzle. Quem acabou de assistir o oitavo capítulo sabe que nozzle é bico. In a symbol turbojet, the exhaust system consists of the turbine exhaust, jet pipe, and propeller, nozzle. O sistema de um turbojato simples consiste de a turbina de exaustão da turbina. O pipe, gente, é tubo, tá? Ou seja, um tubo de jato, né? And propeller nozzle, ou seja, você vai ter um bico do sistema de hélice, né? Increasing the velocity of the gases increases the momentum of the gas which increases thrust. Aumentar, né? Ou seja, você aumentar a velocidade dos gases e aumenta o momento em que os gases entram, que vai aumentar, consequentemente, o empuxo, né? A aceleração. Since the velocity of the gas flow will be determined by the exhaust cross-sectional area, an increasing velocity can be achieved by using a convergent duct. Ou seja, o fluxo será determinado pelo cruzamento de sessões de exaustão, né? No caso, nós vamos atingir um aumento de velocidade atingido, no caso, pelo uso de um duto convergente, tá? No caso, nós vamos atingir umas conversas de teorema de Bernoulli. Increasing the exhaust velocity does lead to an increase in actual thrust. Aumentar a velocidade de exhaustão aumenta, né? De fato, no aumento da aceleração, do empuxo. The propulsive efficiency decreases from the same true airspeed. Eficiência, depois do possível, é diminuída de uma forma que a velocidade é verdadeira. O que eu já nem lembrava mais como piloto, mas... A gente estudando, a gente até ensinando, a gente reaprende, não aprende, relembra. Therefore... Entretanto, você quer aprender um termo específico? Therefore, entretanto... The overall influence of the primary hot airflow in a turbofan is small. Ou seja, no geral, a influência primária do fluxo quente é pequena no turbofan. And most of the thrust produced is from the fan. A maior parte do empuxo é produzida através do próprio fan. Bypass duct. Dudo de bypass, né? Eu acho que bypass, eu acho que a coisa é tão já... Já introduzida na nossa língua, assim, né? Ninguém vai falar... Passar por fora, né? É bypass. Isso aí. Perfeito. Splitter fairing. Fairing, gente. É sempre a caixa, a volta, a proteção, né? Pra vocês que tem o wheel fairing, né? Aquelas aeronaves pequenininhas que tem menor porte, né? Que tem aquela capa em cima da roda pra vocês. Geralmente, o que eu falo, pede que aumenta em 5 nós a velocidade de aeronave, né? É um wheel fairing, né? Split é sempre divisor, tá? Divisor, o capa do divisor. Exhaust unit inner cone. Unidade exaustora, né? Do cone interno. Ou seja, o sentido é esse. Que é setinhas mostrando, né? O ar de bypass. E exhaust gas de exaustão. Ou seja, fica nessa, né? Essa é a seara, né? Continuando do exhaust nozzle. For aircraft that travel at transonic and supersonic speeds, the pressure ratios across the exhaust nozzle are sufficient to reduce supersonic flow. Gente, tem termos que a gente não precisa nem de fato traduzir, né? Travel, né? Viajar, né? Inversidade transônica ou supersonic? Ou seja, fica até... O traduzir fica até me beabá, né? A razão de pressão através desses bicos de exaustão, né? São suficientes para produzir fluxos supersônicos. Como eu te falo, supersonic flow, supersonic speed. Você aqui já pega esse significado supersonic. A gente já tá falando de... Ali você já pega o contexto, né? In such case, the nozzle must be designed to accommodate the faster gas flow and the benefits to thrust that result. O desenho, né? Tem que acomodar o fluxo de gás mais rápido, né? E beneficiar o impulso, né? Que resulta disso, né? For this reason, convergent duct is used. Por isso que é utilizado um... Um duto convergente e divergente, tá? Convergent, divergent. É até meio parecido ali, né? Nessa... No conceito, você já pega o sentido. Exaust nozzle. Desaustão, o ar frio aproxima o impulso total, né? Velocidade do impulso total. Exaust nozzle. Hot air proximal to 20% of the total thrust. Saída do bico de exaustão, né? O ar quente é aproximadamente 20% dessa saída, né? Do ar que é utilizado. 80%, eu falei errado aqui. Aproxima 80% do impulso total, né? Você tem... 80% do impulso total passado pelo ar frio, né? Vai no bypass, né? E 20% vai de ar quente, né? No... Acelerar na parte... O fluxo de gás vai ser acelerado, né? Na parte inicial, né? E... É... Desculpa. O gás, ele é acelerado ao longo, né? Ao longo, né? Da... Do fluxo de gás, ele vai ser acelerado ao longo, né? E a parte inicial, né? Do duto, que é convergente. As the flow reaches sonic speed, Speeds, um... The cross... The cross-sectional area must now increase to handle the greater volume of flow that results from the higher speed. Eu já falei, ó. Sonic speeds. Você já sabe o que a gente tá falando aqui. Reach, né? Atingir fluxo. Flow, atingir... Tá. Cross-sectional area. A área... A sessão de cruzamento de áreas, né? Handle. Tem que aguentar. Withstand. Tem que ver o... Withstand um tempo atrás. Result in higher speed. Tentei agora aqui fazer uma nova tradução. Fazer uma coisa diferente. Ou seja, esse duto provê o aumento de empuxo na sua capacidade pelo aumento da velocidade de exaustão. It is limited in its... It is limited in its use. Hum... É limitada no seu uso. Since the velocity must fall within a narrow design. Desde que então, né? A velocidade tem que se... Tem que cair, né? Fall, né? Cair. Num... Num design mais estreito, tá, gente? Narrow, estreito. Wide, mais largo. Uma banda mais larga. É mais estreita. For the unit to operate effectively. Pra unidade funcionar efetivamente, tá? Quando de causa, tail cone, exhaust nozzle. O de exaustão, né? Seria assim, né? Deixa eu ver aqui. Subsonic convergent. Subsonic e supersonic divergente. Tá? Convergente, divergente de seções, supersonica, supersonica. Gas attains sonic velocity. É o gás, né? Tem velocidades supersonicas. Como a gente tem falado, né? Bem fácil isso aqui, né? De pegar, né? Sonic, de repente, não... Essa ajuda. Noise suppression. Isso aqui é o quê? Noise abatement. Vai ver esse termo em algum lugar. Se não ver, já fica aqui. A ideia. Isso aqui é pra redução de som, né? Não é só falar, né? Por causa do baixo fluxo, né? Do fã, né? Do seu fluxo, né? Exhaust fluxo, né? E-fluxo, né? Resulta, né? Em menor ruído, né? Menor barulho, né? Que um turbojato ou um similar, né? De mesma força, né? Um empuxo, né? Lowering the exhaust velocity has resulted in reduced take-off noise. Diminuindo a velocidade de exaustão, né? Exhaust fluxo, né? E-fluxo. Resduz o som, né? Na hora das decolagens. During landing, the operation of reverse thrust increases exhaust velocity and noise. A gente pousa, né? Esse é bem básico aqui, né? Aumento, né? Do fluxo, né? Da reversão. Vai aumentar o som, né? Por causa da velocidade que ele vai aumentar. Do fluxo de ar. Fitting a noise suppressor break the large volume flow into individual smaller streams. Gente, aqui, ó. A gente vai quebrar. Break the large volume. De um grande fluxo. Individual smaller stream. Stream, gente. É fluxo, tá? Igual a gente fala assim. River stream, né? O fluxo do rio. Vai diminuir pra... É pra... É... Fluxos menores individuais. E assim a gente vai ter redução do som, né? Although total volume remains the same. Significant noise reduction is achieved since division into smaller streams changes e flux frequency. Entretanto, né? O volume total, né? Continua o mesmo. O... A redução significativa, né? É atingida através da divisão, né? De melhores e menores fluxos, né? Em relação ao fluxo de exaustão, né? Na frequência do fluxo de exaustão. Aqui a gente tem o cone, né? Visto de trás. E faz essa separação, né? Em... Smaller streams, né? Que assim vai reduzir o som da aeronave. Vai dar o noise abatement. Gente, boa. Muito obrigado pela atenção. E assim vamos terminar o nono capítulo. Espero revê-los no décimo capítulo do Groove Moto Propulsor. Comente aqui embaixo se você teve alguma dúvida. Se algum termo ficou... Não ficou claro. Assim, eu acho legal. Ah, muito bom. Ah, outro mais. Mas assim, você pode também falar assim. Cara, eu não entendi muito bem o que significa tal coisa. Ou eu pulei alguma coisa aqui. Falei, peraí. Eu esqueci. Pulei algum termo. Você pode escrever ali embaixo. Eu não tenho vergonha disso não. Porque eu não sei tudo. Você também não sabe tudo. Ninguém aqui é o Google. Ou seja, fica à vontade. Comenta embaixo. Eu não entendi tal coisa. Ah, mas eu já vi em manual. Falando de uma outra maneira. Vamos debater isso. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.